Aqui tem um bando de louco! Louco para ti, Corinthians! Fala, Fiel! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você novamente. Dia 9 de fevereiro de 2020, eu sou o Gustavo Beritelli e esse é o episódio número 6 do nosso podcast Olheira da Fiel. Hoje com o pós-jogo, tudo sobre o jogo entre Corinthians e Inter de Limeira, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O jogo aconteceu hoje mesmo, às 16h em Itaquera, na nossa arena. Tem ainda as enquetes com os pop-its para as próximas partidas, o top fiel com a aposta da Fiel Torcida para a semana e muito mais. Tudo isso numa dose de muita informação e corinthianismo. E mais uma vez nós saímos com o gosto amargo da derrota, a segunda seguida nessa temporada, agora com o Thiago Nunes. O Corinthians perdeu para a Inter de Limeira por 1x0 com o gol do Charles, marcado no final do primeiro tempo. O Timão jogou com um time misto, conforme nós já havíamos informado aqui durante a semana. O time foi a campo com o Cássio, Michel Macedo na direita, que foi substituído pelo Fagner no segundo tempo, zaga com o Bruno Mendes e Pedro Henrique e Lucas Piton na esquerda. No meio, Gabriel, substituído pelo Luan no segundo tempo, Cantidio e Matheus Vital. Na frente, Everaldo, que também foi substituído no segundo tempo pelo Wagner Love. Madson e Gustago, hoje titular, contrariando as expectativas, já que pelas informações, quem seria titular é o Wagner Love. Ele acabou iniciando no banco e deu espaço para o Gustago. O jogo do Corinthians, mais uma vez, não foi bom. O time misto não ofereceu perigo para a Inter de Limeira praticamente, além de alguns lances no início da partida, com o Everaldo e o Gustago. A intensidade que nós vimos contra o Santos, principalmente, e mesmo na derrota também contra o Guarani, de certa forma, não foi vista. Nós tivemos uma pressão aí inicialmente, mas não durou muito tempo. E a Inter de Limeira jogou bem, o time está bem treinado para jogar assim no contra-ataque. E dessa forma, exatamente, numa bola perdida pelo Cantidio no meio do campo, que beleza, né? Quem diria? Eles fizeram, num contra-golpe, o único gol do jogo, aos 41 do primeiro tempo. Depois disso, a habitual retranca, o time todo na defesa, até o presidente dos caras estava lá dentro da área. E o Corinthians, sem criatividade nenhuma, não conseguiu igualar o placar e acabou perdendo mesmo por 1x0. No segundo tempo, entraram alguns titulares, como vocês viram na escalação, o Fagner Luan e o Love também acabou entrando. Esse que mostrou, mais uma vez, que não pode ser titular, no caso. É um bom jogador, já fez bastante pelo time e, por isso, voltou para o Corinthians. Mas, atualmente, ele está indo muito mal e, então, não pode assumir essa condição. E, de nada, adiantou a entrada de nenhum desses três jogadores. O Corinthians acabou perdendo mesmo assim. Alguns dos números do jogo para vocês. Chutes. Corinthians 13 contra 11 do Inter de Limeira. E a gol. Corinthians só 2 contra 4 do Inter de Limeira. Posse de bola absurda. Corinthians 69, Inter 31%. Passes. Corinthians 607 contra 289 do Inter de Limeira. Mais do que o dobro, né? De passes. Faltas 9 do Corinthians e 16 da Inter. E escanteios 9 do Corinthians e 3 Inter de Limeira. Esses números são muito parecidos com os números do jogo contra o Guarani, da última quarta, que nós trouxemos para vocês. E isso é bem preocupante. O Corinthians, mais uma vez, mandou no jogo, mas acabou saindo derrotado. Teve muito mais posse, teve mais passes, mais chutes, escanteios, menos faltas e, mais uma vez, foi pouco eficiente. Um detalhe curioso é que o time, mais uma vez, teve mais chutes do que o adversário e, mais uma vez, acertou pouquíssimos ao gol. Nesse caso, acertou menos do que a Inter. Então, vamos dar umas dicas aí para o Thiago Nunes. Ô, professor! Para treinar a finalização, essa semana, com a cambada toda, porque quarta-feira tem que ter bola dentro do gol e não do nosso. É óbvio, né? Cássio tem que sair leso da partida. Mas isso tudo eu vou trazer para vocês agora, na próxima semana, com as novidades, prova de escalação, todos os detalhes desse jogo decisivo de quarta-feira contra o Guarani. No comecinho da semana, vai ter podcast com tudo isso para vocês. Desse jogo de hoje, só isso que nós podemos trazer, infelizmente. O único detalhe que a gente pode considerar positivo da partida foi o jogo do Bruno Mendes. Ele, mais uma vez, jogou muito bem, mesmo com a derrota. Tempo de bola bom, boa cobertura, já passou da hora dele ter uma chance de titular no time, com o restante do time, né? Não só jogar titular no mistão. Aí não dá mesmo. E eu acredito que, por mais que eu, particularmente, não veja o Pedro Henrique tão mal quanto a maioria da torcida veja, o Bruno Mendes deve jogar muito melhor do que ele aí, ao lado do Gil. Então, uma boa oportunidade para a gente fechar a zaga com o Gil e o Bruno Mendes. Oremos para que o Thiago Nunes também pense dessa forma. E é isso aí, fiel. Segunda-feira, amanhã, dia 10, teremos o podcast número 7 com o News Semanal, todas as novidades da última semana do Coringão. E logo na sequência, também o podcast número 8 com o pré-jogo completo de quarta-feira pela Libertadores. Todos os detalhes quentinhos para você se preparar para torcer pelo Coringão. Tem também enquete rolando no Twitter e no Facebook, tem palpitômetro para esse jogo de quarta na Libertadores. Siga a gente lá, arroba Olheiro da Fiel e dê o seu palpite. Para acompanhar tudo isso e muito mais, é só seguir a gente em todas as redes, arroba Olheiro da Fiel, tem Twitter, tem Instagram e tem Facebook. Logo, logo, tem muito mais para vocês. É semana decisiva, fiquem ligados aqui no canal e não percam nada. Eu sou Gustavo Beritelli, Olheiro da Fiel. Muito obrigado e vai, Corinthians! Vamos, Corinthians! É esse jogo! É esse lugar! Vamos!